E aí 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 Mas deve o água Que isso é gelado Que isso é gelado Que ele é que a água Que chorma-se Que ele é cago, cachorro Que ele é cago, cachorro Que ele é gelado Que ele é algo gelado Olha a missa fraca Ele toma um bom corte de cabelo Gente Bom dia ali de Portão de Nozília Brasileiro Delgado Bom dia, irmão Mano, parabéns, bom show lá na Cabo Verde Bom show, um curto Foi bom, também nota Já tinha um ano Que o Boca estava na Bahia Fica contente De Incluir o naquele cartaz Bom show Ante, hoje um posto na rede social Está a pergunta Qual que é o melhor festival Que tem Na Cabo Verde Quem entra para me falar sobre o que é lá Não é Zé Delgado E um pouco de falar Epa, para você ver qual que é o melhor festival Que tem na Cabo Verde Aqueles que hoje é incluído E São Felipe Já me atende E Gamboa Pessoal, desculpem Alguém te chamou a linha Ela me corta Sem beijos Sem beijos Sem beijos E Bahia das Gatas Simansa Flava E Já me atende Santa Maria Já me atende E O melhor festival Está dependendo de vibe De cada um Agora De ilha Com fastentura O melhor festival Tem na Cabo Verde E a Bahia das Gatas Investimento Mas investimento E depois É só aquele vibe próprio De festival Como olha Cada povo tem essa maneira de vibra Por exemplo Acabei na Fogo Tem uma forma de vibração Acabei na São Vicente Tem outra forma de vibração Festival É lá E tem alguma coisa Que está fazendo festival Menos A mim não Gatou É um festival Só em termos Artísticos Em termos de palco Não E Não tem que ver também Cosa que está a volta E Cosa que está a criar A volta de festival Onde que é E Vibe que está lá E Aquela que está fazendo Bahia Cosa que é Bahia Aquela que está fazendo Bahia Melhor festival Cabo Verde Agora Sem mais Sem menos Boa tarde Lourdes Um beijinho para a boa Lourdes E Pessoal Você me fala Um bocado Como Eles mandam um live De Seba Eles mandam um live De Seba Ontem Mas não tive Oportunidade De Hoje Hoje De Cedo Fazer uma entrevista Hoje Cedo Com o TVA Na Cabo Verde Domingo na TVA Obrigado DJ Pensador Obrigado Minha prima Candida Barros Que é produtora Desse programa Salo Montron Tudo Que está fazendo Parte Dos grandes programas E obrigado Aquele menininho Que entrevistou Também Não esquece Seu nome Eu sou tudo De parabéns Eu tenho um bom programa Lá na Cabo Verde Eu continuo Tarei Eu tenho uma plataforma Para pessoas Que têm mensagens Positivas Que têm coisas Positivas Para se falarem Para uma sociedade É isso que está construindo É com positividade É com respeito É com união E Simão Foi nós na entrevista Que também sei E no domingo E eu sei Bem hoje Sem positividade Nunca estava Nunca Sem união Nunca estava Nunca Mas se tudo Eu tenho oportunidade Hoje Pontei divulga Também Agora Falando sobre Coisa Que não é na live De Seba Hoje Pela manhã Acho que foi um live Que eu fazia antes Mandando E Seba Que conta mentira Na coisa Que fala É só Quem que gosta De Palavrons Que manda Lá E De Coba Mas que ele é Seba Seba E sim E sim Quem os gosta De ele E seba Que fala A gente Gostou Ou que seba Que as coisas Alguns pode Que gostam A maioria Gostam É que ele Que está Faz Seba Seba Ele sim Ele sim E Agora De minha maneira E É que estou aqui E eu só estou Jango assim Um bocado E Pazinguado Em termos De De Multi 15 mil dólares E é pagado 15 mil dólares Sim Claro que é pagado 15 mil dólares E Mas nunca Creio Nem Pega Na Multi pagado 15 mil dólares É verdade Que ele Comenta Rony MTC Multi 15 mil dólares É verdade Seba Que conta mentira Seba Que conta mentira É pude Falar Uma coisa Na brincadeira Se ele Lá Mas Seba Que está Conta mentira E sim Multi pagaram 15 mil dólares Mas é que Para moda Contrato De multi Foi 15 mil dólares É para moda Disposto Que visto De multi Que está Provado Foi provado Para moda Para moda Para moda Que está Na E Que está Na Mesa Quase E Que Ela foi Tipo E Eles For Se Visto E Se Prova Pronto Vou Investir Na Três Visto Ou Que Faze Conta Que Três Visto Uns 30 mil dólares Só Investo Show De multi Fazer Do tipo Si Para moda Fica Perdido Para Recuperar Para moda Contrato Nunca Que foi De 15 mil dólares Nunca Que foi Mas como O terceiro Visto Já Estava Provado Para moda Perdi Tudo Que Dinheiro E Convocado De falta De caráter De Negociações Para Falta De Caráter Claro E Tipo Não Avança Com o show Contra Em Vontade Para Uma Negra Frente E Fale Não Não Pagam Fazer Nenhum Mas Eu prefiro Perder Aquele Dinheiro Foi Nas Palavras Na mesa Frente De E Na Conversa Nicol Fale Claro Fale Mano Deixe Aquele Dinheiro Banal De Deu Estar Outro E Mas Que foi Nenhum Contrato Que Foi Tipo Si Que Não Concorda Nele Antes De Muito Eu Fui Disposto Que Visto Este Aprovado Onde As Ameaças Me Es Cate Bão Para Fica Para Fica Cartaz Fora Para Fica Mais Dinheiros Perdedos Entende Para Fica Cosa Se Acontece Então Portanto Arri Arri Fale Mano Não Deixe Accusa Fale Mano Que Ele Concorde Nenhum A princípio Mano Fale Mano Que Ele Concorde Não Cosa De Mano Deixe Accusa É Parcer Mas É Claro Que Eu Sabia Uma Caçada Vintinha Lucro Uma Cosa Também Tinha Nada Mas Praticamente Me Pai Bão Para Cobrir Despesas De Visto Dinheiros Que Eu Tinha Perdido E Que As Cozinhas Que Tem Para Cobrir E Que Lila Vai Bicai Claro Que Vai Bicai Para Mora Que Tron Cartaz Artista Cabe Torne Uma Coisa Complica E Coisas Que Tão Estar Conte E É Para Uma Gajo Comenta Que Ele Tinha Que Avança Coisa De Mochile Mas Storias E Ce Se Não Conta Storias Storias Se Baca Fala Nara De Rario Não Ce Artistas Tão Falta De Caráter Nesta Tate Mã Ninguém Tate Mã 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 Tive Artista Cata Cata Faze Nara Dicel Que Mie Oje Dia Se Entende É Tipo Se Faze Como Gosto De Música É Mã 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 Tive Falta De Caráter E Eu Sabe Verdade Incã Se Menciona Nomes Lí Pã Mã Dicel Mã 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 Tive Falta De Caráter Mã Tive Dispeta Promouras Mas Ture Que Lí E Pã Mã Mã E Jackson Vou Pô Lí Pã 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 Fica De De Pã Pã De minê say Mã Fipã ... ... Í ... ... ... ... Então eu refleti. Eu refleti. Eu refleti. Quando eu passei o tempo, eu fiz isso. Tenho anos de experiência naquela área. E eu venho muito a dizer que eu venho. Por isso que eu venho a convocada. Eu venho a dizer que essa análise foi a fazer. Um dia que eu prometo em um dia de vento, hoje em dia é difícil dar dinheiro. Você vai contar minera. Ou se eu pegue um artista visto. o que se exagera na caixeta na Estados Unidos se está a chamar dinheiro, se está a cair de seu e se entende que ela também é a origina cavardeana e o que não já está fazendo coisa, nós todos não está a cair de fazer isso é grito, a mim se gosta ele fala me abre um negócio por exemplo, se está na Brócter todo cavardeano se está no restaurante na Brócter, por exemplo também chega tempo na Brócter que tinha o restaurante se está cair para a moda e nos mercados, é que é tão grande não se está pensando, é que é para a moda José, Maria, Sandy Barros e quem é mais Célio Lourdes Semelho e quem é mais Carlos Monteiro e está fazendo que abre um restaurante e o que também tem que ir para a moda o que está bem contido o que está bem contido é que nos mercados e Piquinote, cavardeano nunca tem poder financeiro nunca tem um poder econômico nós é um povo imigrante e a maioria de pessoas que estão na cidade de Brócter por exemplo, o cavardeano que está frequente aqueles restaurantes ali outros nem documento que tem é que o cavardeano que trabalha na agência não salário mínimo esse que tem nem erva a chinta não é nenhum lugar para eles bebem um chote de René 15 dólares mas o que está conseguindo beber um chote de René 15 dólares é para beber um posso ir para o caminho posso ir para o caminho posso ir para o outro a minha visão a minha duas horas pode beber uns 8 chotes de René não é mínimo não tem que ir com cerveja para não destempra não tem que comer uma pitaz não tem que almoçar para ter que sair daquele restaurante por exemplo não tem um conto de uns 200 e tal dólares um exemplo imagina e já está acabando para matar negócios para uma opção das tachou e que as que é mais caro está acabando por exemplo eu chamo bem na área de vento quem entra ali para mim fala Lourdes depois não te levo mensagem ok então a moça comenta está conseguindo algumas mensagens que está conseguindo ler tudo para nunca perder o foco de dizer quem bem fala ok então portanto o que está acontecendo se o cavardeano entra na área de ventos para modo exigir essa semana live está mandando a boca de dinheiro está fazendo publicidade ele seca dessa e mesmo que está rico me aquilo ok a mim também hoje alguém está fazendo homem tem dinheiro um ser rico não pode ter uma atenta a fazer também você entende então portanto o que acontece mercado satura mercado de música de evento satura para modo se tchau promotores de eventos e tchau pessoas que são na área de evento eles têm conhecimento de negociações com artistas eles têm mesmo uma experiência para você fazer eventos é por isso que a maioria de eventos na América você tem perdido dinheiro dinheiro que você tem pagado artistas é exagerado é que a realidade de preço de mercado e que as pessoas ou que você recebe com pequenas com dinheiro quer dizer que o outro está mais na boca e quer dizer que ali quer dizer que lá isso acaba para permitir se você oferece a artista um dinheiro que pode ser dobro ou triplo do que eles merecem no mercado e artista que está puro de ninguém artista que tem sangue no ódio artistas que tem sangue no ódio eles vivem de shows e de dinheiro se você pagasse eles estão tomando em cima do senhor Ronaldo para a saúde da Arábia eles vão para o dinheiro é aquilo é aquilo que eles vivem é aquilo que eles fazem então portanto tudo acaba para tornar mercado e não só competitivo em termos de cachê e eventos nenhum que está pegam para além de pressa vocês exagerarem eventos estão um riba de outro um trás de outro tudo ali quer fazer vento tudo ali quer fazer vento ele é que tudo alguém chama a mente de cabeça então portanto eventos acaba para que pega se pega é um ou dois que pega e se você vai falar para aquele que me está hoje ali fora à distância para o momento que está afastado mas não está tendo alguns ali pronto e para aquele que está hoje para aquele compreensão ou conhecimento que tem de eventos é claro que não está hoje a maioria de eventos é uma caça de dinheiro uma caça irrendável uma caça de lucro é claro que não está hoje não sei que não tem visto não sei que não tem despesas não sei que não tem seus cachê ou que faz conta de número de pessoas que estão na evento que põe e logísticas de produção de um de futuro aquele vento ali que pega aquele vento ali que pega agora nunca tem direito de falar de vento de ninguém especificamente para mim é aquele vento ali aquele outro mas é que os fatores que você está contribuindo com que eventos tudo você terá a cabeça na parede é para morrer e mercado está saturado a minha canada contra aquilo é para morrer a minha gosta de imporir em eventos imporir fazer um evento se cria o mercado saturado não tem que estruturá-lo de uma forma porque não tem que pensar dois três vezes o que tem que fazer o que tem que fazer para não ter lucro nele você entende? imagina ou que um pai é um gajo que nunca faz evento para morrer ele tem 20 30 mil dola e já contacta um artista e o artista realmente põe ali 3 4 mil dola ele ia dar 10 e isso é como artista que está nega de bem bom dele para morrer funciona aquele artista ali também está fazendo mas bucate experiência naquela área ele não sabe e coisas não vai e talvez muito que funciona e outros dispensas que encontram tempos é muitas coisas que acontece e os artistas se manfletam que tem caráter não mencionei os nomes e pronto é meu profissional não é coisa que ainda gosta de levar minha cabeça como um grande profissional mas nós cria caráter nós respeitamos promotores de eventos nós respeitamos muitas coisas e não tem alguns artistas para me meter no tribunal ou que na tribunal você escreve no facebook mas mas eu não deixando de advogado com coisas que tem falta de caráter eles gastam muito dinheiro depois honra contrato eles fazem muitas coisas ali que estão brincando mas eu uma mensagem eu que a boa qual é golemfor ou dão pausa não golemfor sim golemfor é amigo ori lopes e é um irmão de meu e nós é grande amigo e não fala sempre não nessa jornada a minha está de pausa a minha está de pausa para uma hora para outra área para fazer outra coisa é menos stress é mais lucrativo tem formas de fazer dinheiro nos Estados Unidos que é evento que nem alguém que a me sabe menos stress menos falsidade de pessoas e para moda tchau artista é falso sinceramente tchau artista é falso botar tchau tchau dito botar oportunidade botar fazer tchau coisa para eles mas é tipo que fama está subindo cabeça você e gostava que tinha um workshop e na Cabo Verde eu sempre não falo com artistas não não conselho porque tem um artista que não trabalha com ele para mim é irmão é família mas é que é hoje 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 tem apartamento se man se man tranca que é que tem mais assim detrás você entende mas um grande se falha por exemplo ele sabe dizer que é adulto de dura na caminhada exemplo que em satanagentes mas um prego prego um tranca um que as jovens sempre ainda fala com se investe num apartamento trago uma Eugênio Lima por exemplo Capão Eugênio lembro de ok hoje não tem desconselho para guardar esse dinheiro para hoje é para 10 anos se não é tranca folha com cesta básica durante a pandemia para entender coisas que sempre ainda gostam de falar com meninas mas mundo de música não tem que ouvir isso da bordo é um mundo falso é um mundo verdadeiro que se man falcindade tem competição competição se limpa o segredito tem trancada na costa é um mundo falso é um mundo realidade é um mundo realista mas talvez é expressão de forma que é verdade é que é mentira é que é mentira artista artista exagerado como es mesmo e depois artista es que tem tind de por exemplo bu música se te na Europa po muzika se te na 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 merca 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 fast ento ne que artista kita kant na merca bonglę na merca bonglę ning kai bu kai laudencija kai 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 tais pere abo pu Se tem pessoas inexperientes, que são novos no jogo, devem ter menos noção do mercado do que a mim, ou tem outras pessoas que são veteranos na área, não esqueçam o negócio com artistas, e este negócio oferece artistas, talvez triplo de pressão que artistas o merecem, acaba para estragar o mercado, saturar, e isso é fácil, claro, chegando ao ponto que o evento na América tem uma caída feia. Eu amo o gel, eu amo o gel. Eu instalei a estrutura na empresa, em termos de eventos, não creio novo, não creio algumas coisas, não creio mesmo conceitos que incluem artistas. Tem muitas festas que incluem artistas, que são muito mais lucrativos, que é menos dor de cabeça, não tem que deslocar ninguém no estrangeiro, não tem que pagar o hotel, não tem que pagar o visto, não tem que pagar a passagem, não tem que ir à alimentação, nunca tem que pagar o espaço, nunca tem que pagar o carro, nunca tem que pagar o carro para deslocar para ir para lá, nunca tem que pagar o carro, nunca tem que fazer nada disso. Eu só uso o nome, Yuka Barros é All Black, a gente está fazendo todo o ano, para tal data, aquele que é lá, é na DW Hotel, é naquele que é lá, é coisas chicas que a gente faz, está sempre cheio, sem artistas, só cunha do ano, sem nenhum artista, você vai com a conta mentira. Aí eu falo que tudo é gasto, aí você é melhor do que mim, e ali na live, aí você é melhor do que mim. É claro, é gasto, ele chanfreu, ele chanfreu em Osuncus ali, que ele está na live, que tudo alguém gosta de isso na live. Eu uso aquele produção de Calama, e Gil Cimedo, Soraya Ramos, e Edgar Domingos, no desloca 29 alguém de Europa, 29 alguém de Europa, eu sei o que dizer que desloca 29 alguém de Europa, só em passagem, hotel, alimentação, caros para ser desloca, para pagar alguém para se conduzir, para pagar-se esse cachê, para pagar espaço mais de 16 mil dólares, para pagar são 29 mil dólares, para tudo o custo, para pagar pessoas que trabalham na... 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 A gente se investe 187 mil dólares Não tem que ganhar 100 mil dólares Mas o que está ganhando Se tudo alguém está no evento Eventos a fazer para todo lado Satura o mercado E eu nunca tenho mercado Se eu vá no evento hoje Outra semana eu vou caçar também Se eu vá naquela semana ali Outra semana eu vou caçar também A boa tem que pagar ainda a casa Botei os seguros de carro Botei menino para pagar Botei as coisas para a bufaz A boa está para o evento Toda semana Por isso gente Por isso que em mim Não tomei tempo Essa lita reflete Por enquanto nunca hoje Certas coisas estão mudando E a minha ingatina pressa Não tem convite de artistas Artistas internacionais Para trabalhar Não está bato a aproveitar Não está cá, está lá E o que meu mercado E é melhor Que coisas já compram Então regressam a ser o Cabo Verdeano Em termos de eventos Com artistas Mas na meantime Na meantime Meantime na crioulo É exemplo Mas de momento De momento Meantime De momento E não está trabalhando Com alguns conceitos Que gostei de fazer também Uns festinhas ali Só para o seu ativo Para não ter nenhum Se também está passando Sabe E aquele é que você está Vendo pegar nele Para morrer A minha ingatina Não paga nenhum artista Não paga nenhum artista Dinheiro no bolso Para ir para o seu Pair para a cabeça Na cama Para dormir Não paga nenhum artista Para comprar balenciaga Com o Louis Vuitton E Mercedes Com o Ferrari E investe Em apartamentos Naquilo e naquilo Claro Para o seu ativo Parabéns Parabéns A minha ingatina Para a minha ingatina Para você ter Para a cabeça Sem pancadina E nem um tesão Pensar de fazer sexo Com a minha mulher Para morrer Só para o problema Que não paga na minha cabeça Para morrer O que perde dinheiro O que está dormindo Não tem gente Não está falando Dinheiro é canário Na vida Dinheiro é canário Dinheiro é canário Na vida Dinheiro é canário Na vida É claro Saúde é prioridade Mas dinheiro é tudo Na vida É Quem quer perder dinheiro Quem quer perder dinheiro O que está ficando A cama Está espia Para o teto O que está dormindo A mulher está com o homem Nem o que está ligando Alguém está falando Com o bobo Está respondendo Alguém que nem O comportamento Está mudando E muitas coisas É por isso Que você Antes mudou Embora Não fazia eventos Que tive sucesso Corre tudo Mas aquela outra parte De estresse mental Que está passando Com falta de respeito De seus managers Sacanas Sem caráter E alguns artistas Também Sem caráter Até acaba Estressou Até acaba Estressou Não tive processos De artistas Que visto Fica aprovado Abandona Processo Na onde Só em despesa Gastava 20 e tal mil dólares Também Entre visto Espaço Promoção Abandona 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 Processo Para não Crer Para não Crer Eu tenho coisas Que alguém está Passando Mas Você vai Fale Direito Você vai Contar mentiras E Também Ninguém Tinha Mário Papia Não Seba Pensava Que Papia Mas Eu sei Mário Papia Só que Ele está Tinha Certas Coisas Desnecessárias Para Entra Lí Para Fale Para Mário Cri Rabu Diva Reforça E Opiniões De Seba Ou De Outra Alguém Que Tudo Para Mouras Tudo Para Mouras De Vento Sabe Mas Eu não Sabe Agora Se Para Mouras Se Para Mouras Você entende Era Mais Unido Ou Tinha Um Certo E União Tinha Certo União Ou Respeito Para Companheiro Que Ele Abuso De Artistas Lí Que Aconteceu Não Sabe Aconteceu Aí Depois Eu Pega Aqueles Artistas Que Sabe Dinheiro Para Mandar Paga Dinheiro Porra Eu Sabe Tudo Lá De Show Para Ganhar Dinheiro Eu Fico Até Digo Alguém Até Digo Vergonha No Rosto Vem Que Paga Paga Alguém Sem Digo Dinheiro Chissa Porra 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 E Digo Que Alguém Entra Nas Dinheiro Alves É Falta De Caráter De Alguém É Falta De Respeito De Munte Dinheiro Se Bá Que Fala Nada Mal Nada Que Fala Mal Tudo Coisa Que É Verdade Único Coisa Que Concorda Que Se Bá É Só Dynamo Que Jorge Que Tem Mercado Que Estrutura Evento Moc Organiza Evento Gil Cimeiro Por Exemplo Tem Mercado E Também Marca Tem Mercado Retene Tene Homenagem De Gil Cimeiro Esta É Brincadeira Para Uma Homenagem Quem Está Fazendo Uma Homenagem Gosta De Gil Cimeiro Para Atender Um Evento De Gil Cimeiro Tem Mercado Sim Tem Ortizas Que Tem Mercado Nga Sabiam Frano Amir Tudo E Pô Mão Nga Que Mencionam Muitos Nome Pró Puxando Vinhoso Claro Você Tem Eu Cabo Rapazes Castelã USA Moro Quinhoso Da Foise Complicado Que Rapazes O Vic Garcia Que Rapazes Se Fale Ele Mer Mer Pins Dini Artai Vede Veng Gens Ekele Molin Kakre puša Puša Čau Mas Ačiame Ares Isariu Nu Tokabane Kelto Apikuli Upsantain Pamodi Įsino Dylidos Dienjus Kato Dienijung Artista Nemerka Rapazes Tentam Trazes Rapazes Tentam Trazes Para Show Para Modi Alves Também Che Hora Estou A Promora Evento Também Linar Com Mujer Bonita Alves Nem Cabo Pequena Pesso Minha Sada Trabalha Na Evento Muita Rapazes Estava Tinha Uma Pesta Relevante E Uma Pesta Na Moda Minha Pesta Faz Eventos Se Cres Bem Gasta Gasta Rapaz É Para Pesta É Para Pegar Pequenas Mas Minha Minha Evento É Para Fazer Dinheiro Se Não 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 Fazer Vento Para Mujer É Para Fazer Dinheiro Se Fazer Sentido De Negócio Nunca Cres Se Envolver Com Ele Não Saber Mão Risco Eu Cres Ivana Bonita Que Lotto Que Lotto Que Lotto Que Lotto Que Lotto De Amor Que Tem Pelo Amizade Carinho Carisma Assim Que Até Vão Esas Pequenas Não Esas Pequenas Nem De Se Vá Não É Minha Que Estão No Evento Sem Que Estão Para Para Frente Sem Del Siricuene Sem Sem Ivania Sem Lica Neves Sem Núria Núria Moreno E Minha Que Sempre Trabalha Na Promoção Núria Tchau Núria Tchau Núria Tchau Que Tchau 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 Sem Jair São De Sá Que Tchau 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 E Sem Todas Plataformas Que Apoi Que Te Jura Que Artistas De Entrevista Pessoas Promoção Minhas Que Faz Fly DJ Get Away E Minhas Que Faz Vídeo Promo Sem Esses Eventos Que Pequenas Com Põe Pou Dinheiro No Evento Não Tem Zona Que Porto Plata Tem Só Mulher Bonita Lá Vá Rio Janeiro Vá Cartagena Cartagena Santa Moda Colômbia La Cartagena Ó Bacau Verde Também Vá Butela Vá Butela Pequenas 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 Põe Põe Dinheiro Que Crê Pequenas Tem Que Põe De Maneira Que Boa É Para Põe Põe Boa Camisola Pequena É Que Põe Põe Crê É Fora De Evento É Que Põe Dê Também Também Você Dê Ó Sem Foz Vento E Pan Pequenas Que Que Quero Que Quero 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 Põe Paranje Pequena Mão Que Paranje Pequena Mas Menos Obrigado Põe Põe Presença Ali E Põe Responde Dois Perguntas Antes De Não sei Põe Também Perguntas Daquil Atul Lá Se Nú Faze Dois Perguntas Lissim Então Responde Gosse Mano Liga Alemanha Mais Dois Perguntas Lissim Não Responde Todo Promotor Devia Unir Para Para Frente Que É Que Pergunta Que É Que É O Comentário Exato Não sei De acordo Com Cosa Casta Ficha Cosa Mestimura Só Que E Marilie Blablabla De Promotores Ok Que Comentário Menos Se Faz Perguntas E Põ Põ De Interrogação Na Fim Põe Entender Pergunta Ok Se Bucure Ranja Bum Pequena Ba Igreja No Domingo Ave Maria Não Sou Bum Pequena Ranja Bum Mujer Mã Também Dintre Igreja Să Cê O Satanás Dio Viu Teu Live So Dio Că Tine Pergunta Obrigado Põ Mori Kirti Să Tă Băi De Cabo Verde Te Dici Põ Mori Kirti Să Tă Băi De Băi Nel Liet E Aquele Coză Cîncabă De Fla E Că Pă Moc Artistas Că Tă De Chica Xen Au Artistas A Mie De Acordo Mas Artistas Sabem Fazer Um Show Na America Mes Debi Cobra Más Dinheiro De Que Na Cabo Verde Pă Mode Na America Buta Paga Né Mínimo Quarenta Dóla Pă Un Tiquete E Ou Cinquenta Dóla Depende De Evento E Mas Também Băi Tă Más Custos Pă Na Cabo Verde Băi Tă Pagă Passage De Avião Băi Tă Pagă Visto Băi Tă Tă Pagă Estadilă Começa Să Nessas Casas Iri Lâ Tă Subi Mas A Nos Com Promotor De Eventos Tă Băi 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 Oito Mil Dóla Ribă De Bucaché Mãe A Nos A Saur Arrabia Nou A Nos A Liga Camelo De Saur Arrabia Nou A Nos A Vardeano Să Tă Fă Vento Tă Băi 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 recompensado, não é filho? Eu sei dizer que não fazem com o prego, o prego com o trancafulha. Lebas Miami, pagas hotel, passagem, comida, pagas vídeo, dinheiro bolso, mim que paga dinheiro, mim que paga vídeo, raja alguém para fazer vídeo, não pôs na Ferrari, ok? Não pôs na Ferrari, não pôs na Lamborghini, ok? Só bota aqui em capôs, nem para morrer a tempo, não tinha um iate também para não barra nele. Você entende? Porra, lebas coque tem mulher de tudo maneira, para a sua vontade, sim, é milionário. Lebas vai comendo o restaurante mais caro de Miami, deve ser mestre, se ela está com o negócio ali. Poxa, que ele é para nós, eu preciso que não te fazem partista, esquece que é direito, não te trata direito, não te respeita, não te reconhece, não te reconhece os esforços, não se pacuzes vai para frente, não tem que ser junto, é capaz de me enraxar a boca, passar a falta de respeito, para nós, nós é artista, para nós, nós é artista e nós é superior E amém não conhecemos ar que nós digamos também, nós é ingenheiro de qualidade. mas ninguém, ninguém. Agora, quant 형 têm respeito a Júka Baros, o que é Trebazy, cobreiro. A Júka Baros é respeito pra nós, o que sábio nos違 surprise. Porque obrigado. Att� dengan atal65os. Exist Daily,ia comida, ele falaー que não tem livres as pacidas, como artistas e managers, como é muito mais lixo, caráter na rosa. Como é? A mim está falando, claro. A mim tem um complexo de nós. Nós é mais bonito que mim. Nós vivemos melhor do que mim. E nós sabemos falar melhor do que mim. Nós cantamos. A mim produz eventos. Não são na mesma área, praticamente, mas é para não respeitar o companheiro. A mim tem essa atenção, a mim tem essa fama. A mim é só para realizar o meu evento, para tudo que usa segredo, para não ser honesto com o companheiro, para o ganho, para o ganho, para o ganho. Isso que é difícil de fazer. Que é complicado de fazer. É que para nós deixar fama sobre nós na cabeça, mas nós é mais que que nós. Para nós é mais que ninguém. Para nós é mais que ninguém. Muita respeito a nós. Só hora que nós respeita o telhão. Nem caminou. Se nós vem com falta de respeito, nós vem com isso. Isso é foda. Minha passagem é muito artista. Nem que tu cumprimentas. Mas nós temos que ter uma coisa sobre ombro, que eu cabalho, mas eu vou ser doido a coisa. Como? Não é? Não é que você fica lá. Quem é isso é foda? Não é que você fica lá mesmo? Não é que você fica lá mesmo? Acabou. Ou não é o cantor, não é o artista, não é o torno para o mauro. Acabou. Não é isso aí. Gutei em Borgulho, não é o que eu entendi. Não é o que eu não entendi nunca. Depois, eu não tenho para o mauro isso é o mesmo que eu fiz. Tem artistas que é arrogantes, não sabe. que, pronto, e aí nós trabalham, e aí nós estamos contra, está fingindo uma cacunxão, está passando a riba boa, está fingindo uma cacunxão, que eu estou falando de mim. A minha amiga está passando, meninas. Não é o cabalho está passando. Não dá para o trovão. Você até põe. Eu não tenho orgulho. Eu não tenho orgulho? Eu não tenho orgulho? Eu não tenho moral? Eu não tenho autoestima? Não está caindo aqui essas negras ali, De bem, você está vendo cor em trás, meu cachorrinho, você está vendo e que ele, que ele, que ele, para você estar... Não, a mim não. Eu não tenho orgulho. Eu não tenho orgulho. E... O que é que é isso aí? Acho que eu falei tudo que eu entendo para mim ali. Não responde uma pergunta. Se eu falei, que é generoso sempre, não quer que respeite a produção, que respeite o trabalho, sempre não trata direito, sempre não trata direito. E já não é um exemplo ali. Para não falar mais nomes de artistas. Já não dá roupa. Já não dá roupa. Já não fazia bidão. Já não fazia bidão. Gente, já não fazia bidão. Não pôr comida. Não pôr comida. Você entende? Outros títulos têm dificuldade. Não tem que pagar só 50%. Não está mandando dinheiro um mês. Sim, mas está. Ou não, a família, a mulher, que ele tem que deixar com dinheiro. Eu falo, ok, tem problema. Não está mandando. É, é bom. Você entende? Que isso que é direito? Que ele só põe os recusos que não está fazendo. Às vezes que é fora de protocolo de empresa. Pô, não nunca está mandando ninguém dinheiro 100% antes para o PNM? Não. Ainda espera um outro para uma hora que você faz aquilo lá. Você entende? Para a maior de que choca você está pegando. Broda, não acaba de falar aquilo lá. Choca você pega para a maior de mercado que você está saturado. Mercado que você está saturado. Você tem eventos um atrás de outro. Você tem coisa que está contínua. E o seu evento que está contínua na mesma data. A comunidade já cria também. Não tem que aceitar também. Já cria. hoje é difícil para o Bucatão no mínimo uns três eventos no fim de semana. Você entende? E também tem aquela outra parte financeira. Alguém que tem dinheiro para você estar baixando quatro vezes em um mês. Senão o Moco está a pagar ainda. Você entende? É mesmo, é complicado. É por isso que você tem que estruturar com a cabeça. Você tem que explorar o mercado. Você tem que ver coisas direito. Você entende? E para o Bucatão perder dinheiro. Que isso é difícil de que eu perder igual. que isso é difícil de que eu perdi. Pessoal, e abraço, mano. Com humildade e tudo. Obrigado. Obrigado. Já, pessoal. Então é que é lá, pessoal. E eventos está caro também. Não é que é evento que está caro, não. É artista com despesa de eventos que está caro. Ou que um artista cobrou 10 mil dólares vou pagar umas quase 10 mil para visto. Só lê esse 20 mil dólares. Vou pagar passagem. Vou pagar espaço. Tudo que usa. Eu canto também para etiqueta de evento. Se etiqueta de evento está caro, é para artistas. É para um promotor de evento. Para nós, eventos eram 20 dólares. Para mim, eventos eram 20 dólares. 20 dólares tudo de alguém também. Bota 10 mil na sala. 20 dólares. 10 mil se a sala leva 10 mil de alguém. Bota evento está caro, para modo de artista está caro, para modo de produção está caro. tudo que você está caro. O que você está aí é que você está seguindo o mercado. É por isso que eu tenho negócio com artista, não cabe de flagrante, depois eu chinto e eu estou live. É por isso que eu tenho negócio com artista, eu tenho que dizer que eu estou satura o mercado, eu estou estraga eventos, eu estou estraga eventos. Poxa, eu estou deixando de exagero, como artista, eu estou dizendo que tem pena de ninguém, artista que tem dor de ninguém, existe esse dinheiro, aquele que está vivido. Depois o artista, eu estou subindo ao palco, eu estou subindo com Louis Vuitton, eu estou subindo com Balenciaga, eu estou subindo com Gucci, eu estou subindo com Oculus, Versace, você entende? Eu estou aqui, eu estou caro, eu estou bem, morado, o dinheiro, você está tomando, artista está você, é 15 mil dólares, ok, eu, eu não sabia mais que 15 mil dólares, eu estou dizendo, desculpa, 15 mil dólares, eu estou comprando um preço realista, eu tenho aquele mercado, você tem que crê, deixa ele vai, não, eu estou com o problema, ele não é a cabeça, eu tenho que estourar o mercado, antes de ser o preço de artista, antes de negociar com o artista, eu estou analizando, eu estou analizando o mercado, eu estou a segurança, eu estou analizando o mercado, então eu sei que você está passando, eu estou a festa, eu estou a música que está tocando, eu estou a história de alguém, eu estou a música que está na história, eu estou a vibe, eu estou a música que é incrível, eu estou a sabe, eu estou a feedback de nós que está tendo show, qual é feedback? Eu estou a nós não costumamos trazer artistas de nome grande, que bem, que pega, grande, 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 que pega, que show que pega, para morrer, ok, tinha bons músicos, é grande artista, mas, que conecta com o mercado, com o povo de ali, havia um poder ter mercado na Portugal, na Cabo Verde, se não vem, mas na América que ele acabou realidade, por isso que eu que eu que eu que o artista, que eu que o que eu que o consoante ser mercado, com português, tem que ser consoante ser mercado, senão eu perdi dinheiro, e vendo estar caro, isso é doite, mas, infelizmente, pronto, muito alguém que crê que ele é, que sabe, coisas é moda, isso que funciona, acho que com o tempo, com a experiência, malta se acaba para hoje, também, e alguns que dão a cabeça na parede, que perdem muito dinheiro, já desiste, por isso, ele acaba para desiste de diferente maneira, para uma perder dinheiro, coisas que acontecessem de uma hora para outra, por exemplo, o canto entre o evento do Bicílio, perdem muito dinheiro, talvez é para nunca saber o que destacar, nunca se sabe, mas, com o tempo, um ganho de experiência, sentindo, em tivita, reflete, em analisar, em analisar situações, um começa até a fazer melhor negócio, mas o pior negócio que eu fazia na minha vida, é muito que eu repondo de 15 mil dólares, sinceramente, e, pessoal, então é que é lá, Deus conosce, e, mas, a mim, não sei ligar com ninguém, ok, atenção, não sei ligar com ninguém, simplesmente, o que eu falo ali, é realidade, e, é verdade, e, minhas opiniões, que eu te troca, opiniões que eu te troca, quem é aquela opinião, é aquela, a não ser sincerado, um franco, um franco, um franco, um franco, um franco, um franco, realmente, a opinião que eu te muda, como eu te falo, tudo é verdade, não sei o que eu te falo, não tenho conhecimento, do que eu te falo, e, não te fica para ali, do resto, gente, mando a nós um grande, grande, grande abraço, feliz quarta-feira, continuação de um feliz semana, a ricora, e não, é verdade, pior, pior, decisão que não tomou na minha vida, é muito, que ainda é 15 mil dólares, gente, love yous, yous bebe água, água é bom, tchau,